Em uma festa de fim de semana Conheci uma menina que achei muito bacana Foi o seu jeito meio apanhada Que acabou se destacando no meio da mulherada Olhando o olho chamei ela pra dançar Esse é meu jeito quando eu quero conversar De mocinho me disse, hoje não dá No meio da semana dá pra gente se encontrar Pra mim tudo bem, assim pode ser Só tem uma coisa que eu quero dizer Dia de semana não tem nada pra fazer Mas tive uma ideia que basta ela querer Vou levar ela pra casa Pra assistir um DVD E no final do filme Tudo pode acontecer Vou levar ela pra casa Pra assistir um DVD E no final do filme Tudo pode acontecer Em uma festa de fim de semana Conheci uma menina que achei muito bacana Foi o seu jeito meio apanhada Que acabou se destacando no meio da mulherada Olhando o olho chamei ela pra dançar Esse é meu jeito quando eu quero conversar De mocinho me disse, hoje não dá No meio da semana dá pra gente se encontrar Pra mim tudo bem, assim pode ser Só tem uma coisa que eu quero dizer Dia de semana não tem nada pra fazer Mas tive uma ideia que basta ela querer Vou levar ela pra casa Pra assistir um DVD E no final do filme Tudo pode acontecer Vou levar ela pra casa Pra assistir um DVD E no final do filme Tudo pode acontecer Vou levar ela pra fazer um DVD Ai, 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 ai E no final do filme Tudo pode acontecer Vou levar ela pra casa Pra assistir um DVD E no final do filme Tudo pode acontecer E quando acaba o filme O bicho pega lá em casa E no final do filme O bicho pega lá em casa E no final do filme O bicho pega lá em casa E no final do filme O bicho pega lá em casa E no final do filme O bicho pega lá em casa E no final do filme O bicho pega lá em casa E no final do filme O bicho pega lá em casa E no final do filme O bicho pega lá em casa E no final do filme O bicho pega lá em casa Obrigado.